Uma das mais lindas canções da Cantinha Mãe Nossa É essa aqui Cantinha Mãe Nossa Te encontrei e logo quis chorar Pois me peguei daquele ano que quis chorar Foi tão bom Que não tinha em mim Onde mais você também Eu sei Que você nunca me quis Eu sei Que você nunca me deram Eu não quero chorar Eu não quero chorar por ti 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 O amor de Deus, te amasse A glória e me encontre um lugar E em mim, só que o mesmo amor É silêncio nesse pé Eu sei que você não se esqueceu E você é um anjo O meu coração é do meu chão da ponte Sozinho não se me deu Sai de mim, despeza Deixa o vento por te levar Sai de mim, meu tempo vai dizer Se fosse um anjo O meu coração é do meu chão da ponte Sai de mim, meu tempo vai dizer Deixa o vento por te levar Se fosse um anjo 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 Você fosse um anjo Se fosse um anjo Sai de mim Espeza Ahtu Este ta Com o연 Se fosse um anjo Se fosse um anjo Não se foi um anjo Não se realmente Se fosse um anjo Deixa o vento te levar Só de mim O tempo vai te ser Só de mim Deixa o vento te levar Só de mim Deixa o vento te levar Só de mim Só de mim Que sou amiga Pois assim Aceita O meu amor E vou A me querer Com mais antes Com mais antes Com mais Com mais Com mais Receita de moda Minha revelança Eu furo o meu jeito É só me querer E vai de meu pé Arranca de vez Esse desespero Me ajude a viver Quando você foi rir Ronde de mim Me fez seguida Vou te escutar Estrada de você Desenvolução de amor Derrubar o meu Desenvolução de amor Não passa De ser Que sou essa A vida Até no fim Ou coisa assim Aceita O meu amor O meu amor É só me Que sou Amor Isso Pra mim Já é Bastante Você pode salvar o mundo Me ame outra vez Não é do meu jeito Eu só fiquei Cabe o meu peito Não é da de vez Sem dizer que eu Me ajude a viver Quando você é Quando eu entrego hoje Fiquei sem vida Hoje estou a ser Salvo de você Sem opção de amar Devolva o meu destino Não é da de vez 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 É ele Não é para onde vir, Tomás? Cantinha manhosa Pois você não é o nosso mais feliz E eu não sei o meu E eu estou sozinho O meu coração Já no seu nome Já não nasceu mais com a sua vida Já no seu nome Calmo I can't breathe Isso é mortal Quero ouvir Não é como é assim Não está um pouco mais Então vamos ver O seu voz Eu só quero Você não quer ninguém jamais Isso vai morrer Eu sei que não amo Sou mais feliz Eu sou mais feliz Eu não sei viver Sem aquele amor Eu não vou senzinha Sem saber onde Eu sou mais feliz Mas ela não abre Eu não vou fugir de mim Agora quero ver vocês cantando comigo Pra ficar bonito Escuar o ar E meu Então é como assim Se pensar um pouco mais E não vamos viver Eu só quero você Ninguém jamais Isso é imortal E assim é o melhor Seu forró Segui em Santos Brasil Mas o grande Feche São Sebastião No barco da Bahia Prefeitura Se troca o corrente Estamos juntos Isso é imortal Isso é imortal Isso é imortal Não é como é assim Mas Não quero se ver Não sou mais Eu só quero você Ninguém jamais Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Isso é imortal Isso é imortal Não é para o julho É nós Sucesso é só para contar com a voz do show Vamos lá Salve, hein Eu só quero você Eu só quero você Quando o tempo faz E a gente se deixou E nosso mesmo amor Já acabou E passou do seu amor Vem Vem Não é tão faltante, não serão as mesmas Esqueça aquele frio que você passou O interno ar E a mão E se por acaso não sorri Vem com a gente passar o arrebento E esse sorriso da esparação de você Ah, mas é o que vai te achar Não precisa mais me procurar Oh Eu sei Eu sei Que isso vai acontecer Eu sei 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 Isso vai Eu sei Eu sei Eu sei Fala com você, meu Deus Fala com a necessidade da minha vida Adriana Alves, beija o anjo Fica com o anjo e no ar o pensamento em você Fala com a necessidade da minha vida